Fala pessoal, vamos reagir a mais um vídeo, mais um cortezinho aqui que eu estou trazendo para vocês. Gustavo Gaia soltando o verbo, falando aí que até aquele canal lá está arrependido de ter se amarrado ao Barbudinho. Está falando que ele é amiguinho do abacate amadurecido e de outros ditadores aí pelo mundo. Rapaz, até a Gobi reconheceu isso. Olha, o negócio está se estreitando aí para o lado do Barbudinho. Eu espero que estreite mesmo e que ele entre na linha ou o Legislativo faça-o entrar na linha. A gente quer o Brasil caminhando rumo ao sucesso e não do jeito que estamos indo, ladeira abaixo. A perseguição contra Bolsonaro não está só no Brasil. O Tribunal Internacional de Haia, também infestado por esquerdistas, está investigando Bolsonaro por genocídio do povo indígena Yanomami. Inclusive, esse processo já está em estado avançado. Isso é reportado semanalmente pela imprensa internacional. O PT e o PDT no Brasil entraram com essa denúncia dizendo que o Bolsonaro estava matando o povo Yanomami. Recentemente, circulou na imprensa brasileira, foi impossível de conter esse fato, de que debaixo do governo do corrupto ladrão Lula, o número de Yanomamis que estão morrendo é maior ainda. Então, eu quero mostrar para vocês o que está acontecendo. Sob Lula, TR Yanomami teve 363 mortes em 2023 contra 343 em 2020. Isso é muito interessante, porque se você olha, o que você percebe? Record de morte de Yanomamis debaixo do governo Lula. No primeiro ano do governo dele, diga-se de passagem. No primeiro ano. No primeiro ano do Bolsonaro, teve 263. Então, nós estamos aí batendo o recorde de genocídio. Só que dessa vez, o genocida parece que é outra pessoa. E para complicar ainda mais a situação, eu quero mostrar para vocês o que está acontecendo. Divisão do SUS para os Yanomamis jogou fora 257 mil unidades de medicamentos em 2023. Distrito Sanitário Yanomami, que atende a 31 mil indígenas, informou ter descartado centenas de milhares de itens em resposta a questionamento via lei de acesso. Ministério diz que herdou estoque sem tempo hábil para o uso. Espera aí, um ano, um ano eles não conseguiram distribuir o medicamento para os Yanomamis. E aí, como resultado disso, nós temos um recorde de mortes de Yanomamis. Isso para mim está cheirando a genocídio. Calma que tem mais. Fio Cruz usou verbas da saúde indígena em diárias de coordenador para exterior com mulher. Então, espera aí. A Fio Cruz pegou dinheiro público que deveria salvar a vida dos Yanomamis. E o que eles fizeram? O que o cara fez? Usou para viajar para o exterior com a mulher. Então, além de genocida, esse governo ainda usa o dinheiro para salvar vidas para benefício próprio. O que eu fiz? Eu entrei com uma denúncia no Tribunal Internacional de Haia. Exatamente. No Tribunal Internacional de Haia, agora, desde ontem, há agora uma denúncia minha muito bem elaborada, com todas as evidências, artigos da imprensa, números, relatórios oficiais de membros do governo mostrando que Lula é um genocida. Agora, vamos lá. Se o Tribunal de Haia está investigando Bolsonaro e pode condená-lo por 343 mortes no ano de 2022, então ele já deveria imediatamente condenar Lula como genocida por 363 mortes no ano de 2023. Se com 343 Bolsonaro era genocida, com 363, então Lula é muito pior. Agora, vamos forçar, vamos fazer pressão na imprensa internacional, inclusive eu irei para os Estados Unidos na próxima semana, justamente para levar essa denúncia, para ser ouvido no Congresso, de que Lula está destruindo a Amazônia, recorde de queimadas e deflorestamento na nossa Amazônia, e recorde de mortes no povo yanomano. O que eu quero dizer? As bandeiras da virtude que foram tão orgulhosamente levantadas para que a imprensa apoiasse Lula, está sendo justamente as áreas onde ele está fazendo o maior dano. É como se você chamasse um bombeiro, porque a sua cozinha está pegando fogo, e o bombeiro colocasse fogo em todos os quartos, em todos os cômodos da casa. Que é isso que o Lula está fazendo. Aquele que foi colocado na presidência, colocado para resolver esses problemas, está agravando os problemas ainda mais. Está denunciado no tribunal de Haia por genocídio, e se Bolsonaro, se o tribunal tinha catado a denúncia, já estava investigando Bolsonaro, então eles não vão ter outra saída, a não ser fazer a mesma coisa com o Lula, ou eles terão que inocentar Bolsonaro imediatamente. Ou a terceira opção, escancará para o mundo inteiro que o tribunal de Haia, nada mais é do que um ninho infestado por zumbis ideológicos. Tal que dá em Chico, dá em Francisco. Agora eu quero ver qual vai ser a reação da imprensa. Ajude a divulgar, Lula foi condenado, porque o nível de podridão, de perversidade, de vergonha, alcançou níveis jamais imaginados. Nós estamos falando da emissora que está ganhando agora 13 vezes mais do que ganhava durante o governo Bolsonaro. E todo esse valor sendo despejado nos cofres da Globo justamente para que eles fiquem quietos e façam elogios ao governo Lula. Mas está sendo impossível. Tem uma só tristeza, eu acho, que afeta o coração do Lula, que não tem mais ditaduras e não tem mais terroristas do mundo para que ele possa se associar publicamente. Porque ele já associou com todas, grupos terroristas e ditaduras. Esta imagem, imagens como essa, que circulam agora no nosso país, já deveria ser o bastante para nos envergonhar a níveis jamais vistos. E o bastante também para que houvesse o impeachment. Nós estamos falando do narcotraficante, ditador, condenado nos Estados Unidos, que está matando a sua população e o Lula fala que é uma democrata. E aí nós temos os dois grandes, olha como eles são grandes amigos. Coisa que nós fomos proibidos de falar. Nós fomos proibidos de falar que havia uma amizade entre eles durante a campanha. Mas veja só. O maior ginko da história. Assim é o Cidade Jardim. Maior em área, mais de 6 milhões de metros quadrados. Maior em área verde, mais de 3 milhões de metros quadrados de natureza preservada. Maior em bem-estar. Mais de 10 lagos e com um circuito de caminhada e ciclovia com mais de 18 quilômetros. E com equipamentos exclusivos. Começando por uma capela ecumênica. Um centro equestre exclusivo com baias e circuito de areia. Piscina semiolímpica coberta e aquecida com 3 raias. Amplos recuos laterais, ou seja, tudo que um condomínio pode oferecer sem abrir mão da privacidade entre os vizinhos. E muitas inovações que estão por vir que só um empreendimento com assinatura ginko realiza. Tudo isso na região que mais se valoriza em Cuiabá, ao lado do futuro Parque Novo Mato Grosso. Eu, se fosse você, já clicava no link para conhecer um pouco mais sobre o maior ginko da história. Esperamos por você. Até mais! Cinco Como começar na área de Marketing Digital? Com o curso Complete Digital Marketing na Udemy. Você vai conquistar habilidades e conhecimento em pesquisa de mercado, marketing por e-mail, redação publicitária, redes sociais, sites e muito mais para aumentar sua confiança e conquistar o primeiro emprego no espaço do Marketing Digital. Gostou? Garanta seu curso agora mesmo e não pare de estudar. Esse cidadão aqui, gente, ele é um assassino, sanguinário, psicopata, ditador, narcotraficante que deveria estar preso, inclusive tem mandato de prisão dele nos Estados Unidos, mas é o grande amigo do Lula. Agora, você se lembra da outra vez que ele veio visitar o Brasil e um dos seguranças dele deu um murro no jornalista da Globo, né? Pois agora ele ataca a Globo novamente e aí ficou difícil para a Globo defender essa situação. Dá uma olhada. É só um ditador que faz isso com a imprensa. Esse deboche de não respeitar, de não responder, isso é coisa de ditador. É um ditador, né, ô Camarote? Fala a verdade, você não tem a competência jornalística para dar o nome do que o cara é? Porque, num país livre, em que imprensa é respeitada, um presidente não estaria fazendo graça, jossa, não estaria fazendo esse sotaquezinho, estaria respondendo seriamente às questões. E quando ia começar a eleição, ele viu ali, ditador, não tem medo de imprensa. Porque no país dele não existe imprensa livre. Então, manda seguir o carro. Isso diz muito... O que o Camarote está falando, eu vou tentar colocar aqui para vocês, mas é isso aqui, o momento em que Maduro tira onda com a imprensa brasileira fazendo brincadeira com o sotaque do brasileiro. Dá uma olhada aqui que eu vou mostrar para vocês. Vamos lá, olha só. Encontro empresários avançar em inversão. E sobre as eleições e venceremos. Porque é um país livre. De novo, olha. Reunião com o presidente Lula. Muito boa. Fortalecer a cooperação. Fortalecer a cooperação. Imitando a voz dos brasileiros, fazendo gracinha. Xenofobia pura contra os brasileiros, que agora vão voltar a financiar a ditadura dele através do governo Lula. Encontro empresários avançar em inversão. Sobre as eleições. E venceremos. Então, aí o Camarote está fingindo que está revoltado. O ditador da Venezuela, Nicolás Maduro. Isso fala sobre ele. Essa é a primeira questão. Mas vamos lá, vamos para a próxima. Agora, nós temos aqui mais um jornalista da Goebbels revoltado com o vínculo de Lula com Maduro. É pura ingenuidade. Uma ingenuidade até perigosa. Lula não tem nenhum problema com ditadores. A história mostra isso. Já uma longa história. Lula sempre foi um avalista de ditadores amigos. Da ditadura em Cuba, da ditadura na Venezuela, da ditadura na Nicarágua. Hoje é um avalista da ditadura de Putin na Rússia. Ele não é contra ditaduras. Depende da ditadura. O discurso da democracia de Lula é um discurso puramente doméstico voltado contra o bolsonarismo. Peraí, o jornalista da Globo está dizendo que o Lula usa apenas a palavra democracia para atacar os bolsonaristas e o bolsonarismo. A direita, né? Mas que ele ama mesmo a ditadura. Foi isso mesmo? Ele não tem nada a ver com convicções democráticas. Meu Deus do céu. Alexandre de Moraes vai colocar esse cara agora no inquérito. Polícia Federal vai aparecer na casa dele amanhã. Não é possível, porque o que ele está falando de acordo com as novas diretrizes do nosso TSE é fake news, é discurso de ódio. Será que a Globo vai perder sua concessão depois de falar isso? É um engano. É um engano de boa fé, mas é um engano imaginar que Lula está sendo vítima de uma armadilha de Maduro. Não. Lula é um participante consciente de uma farsa na qual Maduro aceita um acordo para eliminar as sanções americanas contra a Venezuela para depois trair esse acordo que ele aceitou não pela primeira vez. Que interessante. Quando nós falávamos isso lá atrás, éramos censurados pelo próprio TSE que inventou a resolução que agora ninguém pode falar coisas desse tipo. Mas vamos para a próxima. Até uma que também é uma daquelas passadoras de pano profissional também falaram a verdade. É de que o presidente Lula conforme o próprio discurso dele hoje na CELAC conseguisse uma nota da CELAC ou seja dos países latino-americanos incluindo ali o Caribe soltassem uma nota de repúdio. Eu não vi nota nenhuma. Não sei se vocês viram. Ele sai dessa viagem sem resolver esse equibo sem resolver a questão da Venezuela da ditadura e das eleições da Venezuela e sem conseguir uma nota comum de repúdio ao que está acontecendo. E sendo visto pelo mundo inteiro como um idólatra de ditadores assassinos psicopatas. Parabéns para você que fez o L. Meus amigos dessa vez eu vou te contar. Esse povo que fez o L. tem que sentir muito orgulho porque na boca do mundo hoje o que se fala é Brasil. Brasil associado com terrorismo Brasil associado com ditadura da Rússia Brasil associado com ditadura da Venezuela o Brasil mais uma vez se tornando destaque no mundo mas não é por prosperidade geração de empregos riqueza não é por destruição da Amazônia é por mortes recordes de anomames destruição do nosso meio ambiente no Cerrado no Pantanal aumento da criminalidade prisioneiros fugindo de várias de presídios de segurança máxima o Brasil se tornou notícia agora por ser um país que está indo de forma acelerada para o buraco para o lixo do nosso mundo pior educação que tem no mundo hoje cara acho que a pessoa que fez o L tinha que no mínimo cortar um desses dedos fora para nunca mais fazer o L novamente parabéns para vocês e a situação é tão podre que até a Globo gente isso aqui é preocupante até a Globo que hoje ganha 13 vezes mais não pôde se conter e teve que falar a verdade sobre esse presidente que ama ditador mas é isso que dá quando você tira um condenado por corrupção do maior esquema do mundo e coloca ele na presidência bom pessoal é isso aí se você ainda não deixou o seu like dá essa força aí pra gente deixe seu like se ainda não é inscrito aqui no nosso canal se inscreva no canal e comenta aí o que vocês acharam né gente desse vídeo bastante estranho aí né até a Globo agora está acusando o Barbudinho de ser amigo de ditador Barbudinho amigo de ditador o mais estranho ainda é o nossa a vontade que dá de falar aqui gente é a mesma que vocês devem ter falado aí quando viu ele né o amadurecido lá dá vontade de falar umas coisas aqui mas não pode né que cara nojento nossa cara fez o que fez com o povo dele e ainda vem debochar do nosso país vem debochar da gente é acho que ah queria ver se fosse fulano mas se fosse fulano ele ia debochar do mesmo jeito só não ia eu acho que ter ligação com eles e ele não teria pisado aqui né se tivesse pisado aqui com o ex presidente Bolsonaro provavelmente ele sairia do Brasil direto para os Estados Unidos que tem um mandato contra ele é o homem não pode sair do país porque a cabeça dele está a prêmio né o homem amadurecido amiguíssimo amigo íntimo do barbudinho e aí que eu falo quem anda com porco come lavagem não adianta falar que não anda com porco não tem jeito come lavagem essa é a verdade que muitos canhotos aí não conseguem engolir né infelizmente fico por aqui até o próximo vídeo valeu pessoal tchau 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 tchau